Eu conheço todos os seus medos Parece que são meus Deve ser como ter dois pés esquerdos E falar com Deus Ah, nem tudo vai passar Alguma coisa sempre sobra Ah, nem tudo vai mudar Alguma coisa sempre fica Pra nos lembrar Você fez de mim um samba enredo Com livros que não leu, não leu Eu enxugo lágrimas de gelo Encaro seu adeus Ah, nem tudo vai passar Alguma coisa sempre sobra Ah, nem tudo vai mudar Alguma coisa sempre fica Eu esqueço todos os seus erros Finjo que não doeu Não doeu Não, não, não Não, 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 não Ah, nem tudo vai mudar Alguma coisa sempre fica Pra nos lembrar Não, 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 não Eu não, 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 não Eu não sei dançar Tão de magas Pra te acompanhar